Nossa, o meu tá tudo errado. Quem tem que jogar? É o Apsom? Apsom sou eu que sou o primeiro, eu vou jogar. Ah, eu não que... Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Moleque, olha isso aí, ó. Vamos fazer scammers, motherfuckers. Ah, não tem muita tecnologia aqui. Acabei de arrumar, garoto. Vai, só vai. O meu também tem que arrumar aqui. Ludeiro, pronto. Nossa, mas que gostosinho, né, cara? Já comecei a jogar, só que eu quero jogar agora. Me fudeu. Então vai. Eita, chegou em mim aqui, mano. Já comecei metendo mais dois aí. Eu comecei com onze cartinhas. Só vai, só vai. Vou te ajudar, Andri. Vou te ajudar, mano. Porra, achei de graça. Caralho, por que eu desistava com onze cartas ali? Eu me perdi no ritmo do jogo. Já mandou mais dois, velho. É, não, eu já ganho mais dois, mais quatro, mais cinco. Oh, na moral, para de tirar do vermelho aí, macaco. Você é chato pra caramba, velho. Deixa o bagulho aí. Tá bom, desculpa. Ó, porque você me pediu com educação. Muito obrigado. Com carinho. Tá aí, ó, no vermelho. Te amo. Lindo. Quer dizer que a campanha é agora pra ficar no vermelho, é isso? É. Six. Always keep on... Ah, ó aí, ó que babaca. Sempre tem um babaca. A campanha é pra ficar no vermelho? A campanha é pra ficar no vermelho? Vermelho, Luiz. Tá bom ficar no verde. Olha que bobão. Os caras são muito bobão, né? Tá bom ficar no verde também, eu gosto do verde. Eu gosto de todas as coisas. Tá bom, então todo mundo gosta do verde. Verde é lindo, a vida é boa. É verbado, não é? O Lugero não tem jeito de jogar verde, não. Ô, Drizzi, eu queria te agradecer pelo favor aí. Queria te agradecer e te devolver. De nada, de nada. O Lugero gosta do verde, né, Lugero? Essa violência aí, mano. Eu gosto do verde. Putz, jogou esse azul agora, cara, vou ter que jogar esse azul também. Ah, mano, sério que vocês jogaram azul, eu também vou ter que jogar azul. Igui, taru, no! Desgosto de vocês. E aí, vamos ter que uniformizar. Ih, aí, o Rúho. É burro. É riscadíssima essa jogada, hein. Foi automático. Será? Será que o macaco me deu a vitória? Já? Não. Como é que compra a carne? Ah, eu não sei comprar a carta. É só clicar ali. Oh, não! Filho da... Macaco, macaco. Depois tem que tirar essa regra aí. Macaco, macaco. Olha como vai, olha como vai. Tem que tirar essa regra de jogar automático. O tempo é muito rápido, mano. Caralho. Obrigado, viu, Patife. Eu gosto muito de você mesmo. Porra, macaco, o que aconteceu aí, filho? Muito obrigado. Ah, macaco, olha aí. Mas aí você vem e me ferra. Esse toque me voe aí, um tocando a bola pro outro. Ah, macaco. Tá perigoso, tá perigoso. Vai dar merda. Ah, macaco! Presente pra você, Patife. Eu queria conseguir jogar, eu não consegui jogar, mano. Mantém, mantém, Andrés. Mantém nessa daí. Isso, mantém. Mantém aí, mantém aí, macaco. Mantém, macaco. Mantém aí, macaco. Vou manter essa aqui, ó. Não, macaco. Ah, mano, para, macaco! Pô, macaco, gostei. Esquece, não toma não. Que babaca, mano. Nunca critiquei. Nossa. Nossa, olha como ele vai. Olha como o moleque vai, de brando. Vai, vai, vai. Ah, quase. Comprando. Vai, vai, vai. Macacana. Pessoal, vocês estão nos vídeos aí. Eu quero que você descanse, tá? Ah, que bobão. Pessoal, eu não sei em que canal que você está vendo esse vídeo, mas vai nos comentários e coloquem aí as regras que vocês querem. Por exemplo, colocou carta zero, todo mundo tem que ficar com a mão na cabeça. Não sei, inventem regras aí que a gente vai obedecer no próximo vídeo. É isso aí. Ou não. Tomou um mais doido? Tomou um mais doido, tem que mostrar a teta. Não vai ter partida repetida em nenhum dos nossos canais. Mas cada partida vai ser diferente. Todo mundo. É isso aí. E eu estou cansado de descansar já. Ah, e eu estou cansado de comprar carta. Poderize, manda aquela, manda aquela. Eu sei que você vai mandar uma show. Poderize, um beijo. Ó, o Luigi estava cansado. O Luigi está cansado de ficar parado, eu vou dar jogo para ele. Mas eu não quero me vestir para comprar carta, né? Que medinho. Que medinho. Nossa senhora, que delícia, cara. Macaco, não dá para o pessoal, meu querido. Você sabe que a vida é assim, né? Não, eu estou desejando muita saúde, sucesso e dinheiro para você e toda a sua família. Então vamos lá. Vamos lá então, hein? E todos que foda a sua família. Vamos lá, macaco. Vamos lá, macaco. Eu vou dizer que o macaco tem verde. É, eu vou dizer que o macaco tem verde, né? O macaco está com parado inteiro na mão. Eita, mas eu prefiro outra cor. Eu não gosto muito da amarela, não. Eu gosto dessa cor do patife aí, ó. Boa noite. Eu não gosto não. Falar para vocês que essa cor aqui... Toma, trouxa. Me dá mais um, mais quatro aí, seu otário. Seu otário. Espera. Espera. Você vai ter o teu. Você não gosta dessa cor aí, macaco? É isso que você está dizendo? Eu não preciso dar mais quatro não. O baralho deu mais cinco. Não, daqui a pouco. Pô, macaco, deixa a carta para nós aí. Pô, macaco, deixa a carta para nós aí. Pô, macaco, que fominha. A gente vai comprar a carta do macaco, não vai comprar do bombom, mano. Vem cá. A regra é ganha quem tem mais cartas, não é isso? Tem que ter direito. É, exatamente. Vai, macaquinho, vai, macaquinho. Brilha. Nossa, mano, eu odeio muito o Drizzy, velho. Meu Deus, meu Deus. O macaco tem 20 cartas amarelas na mão dele. O que está acontecendo? Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Que cor, que cor, que cor, que cor. Vermelha, vai ficar vermelho. Foda-se. Foda-se. Vai ficar vermelho. Manda vermelho aí. Mandei vermelho, vai, vai, vai. Eu confio no seu Jesus, meu Pai Celestial. Ah, mas tem o vermelho. Eu não gosto. Ah, não, Ludgero. Não! Nossa, na cor do Ludgero, eu adoro. Adoro o Drizzy. A azul é a cor mais quente. Patife, você está com muito pouca carta. Eu acho que você vai ficar com inveja de mim. Toma essa aqui, ó. Eu não tenho inveja de você, não. Mas eu acho que o Ludgero vai ficar tão mad. Ah, não, mas eu acho que vai ser o Drizzy. Ah, mas eu acho que vai ser o Macau. Nossa, mano. Eu odeio vocês, velho. O Macaco podia ter mais uma, né? Caralho, mano. Se eu tivesse mais uma. Eu nem calterei o Patife, porque ele quis dizer um ali, velho. Eu também não calterei quando ele pediu, cara. Vamos manter, cara. Eu gostei dessa brincadeira. Eu sei, eu gostei dessa coisa. Espera aí, muito obrigado. Vai lá, Macaco. Odeio muito vocês. Vou te ajudar aqui, Patife. Nossa. Agora eu quero vermelho. Não, agora eu quero vermelho para te ajudar. Ai, que babaca. Reparei, o cara está com 27 cartas. Vermelho, vermelho, vai. Não, eu gosto mais do azul. Vermelho é o de meicunda. Meicunda. O Patife, o que você quer agora, querido? Você que escolhe, mano. Posso colocar todas as coisas. Tá bom, então descansa aí. Puta, que babaca! Mano, você falou para eu escolher. Eu te perguntei, mano. Já que o Drisco gosta azul, vou ficar no azul. E agora? Eu vou fazer o que, cara? É, eu gosto bastante do azul, Macaco. Se puder deixar só azul. Patife, ó, de novo, vou perguntar o que você quer. Eu quero vermelho. Você quer vermelho? Ah, que bonzinho. Vermelho para você, querido. Te amo, Macaquinho. Te amo tanto que vou até colocar um presente para o Jero aqui. Qual cor você quer, Macaco? Você escolhe a cor, Macaco. Tá vendo, molecada? Quando você faz o bem, você recebe o bem de volta. O Drisco pediu rápido, então eu vou colocar vermelho. Mano, eu queria que vocês vissem como é que está a minha mala. Filha da puta! Olha como ele vai. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Nossa, Drisco. O Macaco tem mais dois agora. Não! Isso aqui pariu, mano. Vou dar nove cartas. Nada pessoal, tá, Drisco. 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 Nada pessoal. Eu não precisava, né, Drisco. Eu já estou com o barato inteiro na minha mão aqui. Nada pessoal. Olha o karma aí. Olha o karma aí, trouxa. Ri agora. Ah, mas eu vou rir. Eu vou rir sim. Mas para vocês dois. Não, não. Drisco, eu faço questão. Por favor, querido. Que babaca, mano. Olha, Ludger, eu vou deixar você jogar uma vezinha. Apesar de você ter me fodido. Ó, Patife, foi ele que falou para eu jogar uma vezinha. Puta que pariu. Eu no pênalti dou duas rodadas sem jogar já. Ahn... Que que você quer, Drisco? Fala para mim, mano. Ah, qualquer coisa. Estou com o barato inteiro na mão mesmo. Eu vou mandar uma amarelinha para você, que eu sei que você tem amarelinha. Isso. Vai lá, Ludger. Descansa um pouquinho, que o Patife falou que ficou sem jogar um pouquinho. Então joga, Patife, vai. Eu vou jogar aqui de boa. Vou jogar de boa. De boa. Light. Vamos manter o amarelinho, Drisco? Vamos manter aqui para você, querido. Ah, um verdinho às vezes é bom, né, Macaco? Dá uma... Eu gosto mais do vermelhinho. Eu gosto de todas as cores, porque eu tenho tanta carta na mão aqui para só arco-íris. Ah, então espera aí. Então espera aí. Joga de novo. Pô, Macaco. Muito obrigado aí. Eu vou compensar ao seu favor aí, jogando uma carta normal e mantendo sua cor. É o que eu tenho como fazer. Bora, mano. Eu vou comprar a carta para sempre aqui. A minha cor. Eu tenho 80 cartas de cada cor. Olha como ele vai. Olha como ele vai pedalando. Olha como ele vai. Já foi daí já. Tiff, eu vou fazer igual a Macaco, que eu vou ajudar você a jogar de rápido. Ah, gente, vocês estão tão legais comigo hoje. Eu odeio muito você, Drisco. Bastante assim mesmo. Tem bastante. É para manter o vermelho? Pode ser. Eu gosto, eu gosto. Por favor. Por favor. Então vamos manter o verdinho. Já que não deu vermelho, vamos verdinho. Ah, joga o amarelo aí agora então. Joga o amarelo aí agora então. Não, não. A gente vai manter o verde aqui. Desculpa, Luigi. Quero manter a ordem aqui, cara. Não dá para colocar aquilo aqui. Vai que tem algum moleque que dá o tônico vendo o vídeo, eu quero facilitar. Ah, gente, cliquei na carta errada. Putz. Não, 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 Luigi. Clicou na carta errada, né? Alô, Luigi. Adoro na carta errada, né? O caramba de mim não tem mais dois. Respira fundo aí, Patofi. Tudo bem, eu estava com preguiça mesmo de pensar. Ih, rapaz. Estava precisando de uma descansada mesmo. E agora, o que que eu faço? É, você pode não jogar, deixar ir. Eu vou mandar uma amarelinha agora para o Patifi, mano. Pô, a amarelinha foi bonita para caramba, velho. Amarelinha. Porque eu mantenho o amarelinho. Você quer que eu mantenha o amarelinho? Mantenha o amarelinho. Beleza. Cuidado com o que deseja. Que babaca. Pior que eu queimei a carta só pelo meme, velho. Uma amarela. Mô, bom. Estas cartas de mais dois na mão, eu queimei uma. Então joga outra para o macaco lá, joga. Não, eu não tenho amarelo, não. Opa. Cacete. Compra, vai. Eita, porra. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu já abraço o baralho aí, mano. Ô, o Driz vai ganhar, pessoal. Vamos atrapalhar o Driz aí, pessoal. Não, eu não vou ganhar, não, pessoal. Então tá bom. Só chance de atrapalhar o Driz, hein, Pati. Vai lá. Vai, macaco. Vai, macaco. Vai, macaco. Aquele combo, macaco. Bombo, combo. Eu não tenho combo. Macaco, como é que eu vou ferrar o Driz lá do outro lado da mesa? Profundamente prejudicado pela sua brincadeirinha. Caraca aí, ô, Pati, vai. Tem mais machado, Pati. Eu não tenho mais como ferrar o Driz, não, mano. Pô, eu tô aborrecido aqui, hein, velho. Mas, macaco, você tem como me ferrar, macaco? Me ferrou mesmo, filho da puta. Boa, garoto. Boa, macaco. Caralho. Boa, garoto. Olha como ele vai, olha como ele vai. Ah, não. Gente, chega, gente, eu não aguento mais. Patife, você vai botar fé no que eu vou fazer agora, querido? Vai. Não, macaco. Respira aí, Driz. Boa, macaco. Eu não tinha, eu não tinha mesmo. Obrigado. Melhor símio do mundo. Só mantém aí, ó. Agora eu vou te ajudar, Drizzy. Pra você, garota. Valeu, macaco. Amo você, meu querido. Boa, mas não. Então vai, Patife. Filantra. Fala lá. Cada um joga uma. Não dá não, velho. Nunca tenho... Aí, vamos aí então. Já que cada um joga uma, eu quero jogar essa coisa aqui, ó. Aí fudeu, hein. Eu duvido que o macaco não tem verde. Eu tenho tudo. Nossa. O macaco tá com o baralho na mão. Então tá bom, Patife. Vamos lá. Ah, para no Gero. Só vai, só vai. Só mantém. A amarela tá foda mesmo, mano. Eu vejo amarela do outro mundo na base aqui. Tá de caça aí, ó. Não tá amarela aí, ó. Não vem! Vem. Puta aqui. A parte boa de comprar um monte de cartas é que a gente não fica sem jogar, né? Eu vou de amarela. Eu vou de amarelinha. Então vai, Patife. Você não fica sem jogar mesmo, vai. Então vai, Adrezinho. Ganha logo esse jogo. Vai. Como se atreve? Oh, falei? Nossa. Gente, por favor. Eu não tô gostando desse comportamento de vocês. O macaco tem uma carta ali muito boa. Vamos ficar no amarelo, por favor. É, eu não tô gostando dessas cores aí não, mano. Porra, o Jair já me ferrou duas vezes no Jair nesse jogo. Pô, aí. Desculpa, macaco. Não fui eu que joguei. Foi o jogo. Não, macaco, não, macaco, não, macaco, não, macaco, não. Boa, macaco. Eu tô muito aborrecido por isso que acabou de acontecer, viu, mano. Ai, que vontade de morrer, mano. Nossa, vou comprar um milhão de cartas de novo. Ah, era verdade. Tô comprando mais quase. Pô, olha como ela vem. Ai, olha como a amarela é bonita, Patife. A amarela é bom mesmo, gostei. Mas eu vou, na moral, gosto mais do verde. Ihhh. Verde não, verde não. Vamos azul, pessoal. Vamos vermelha. Você pediu um tanto carinho? Eu gosto do amarelo. Ó, Ludger, não se esvou com essa cor. Toma, Ludger, mas dessa vez vê se muda, né? Pelo amor de Deus. Tá bom, vou mudar. Boa, assim eu gostei. Vai, Ludger, muda de novo. Agora eu tenho como mudar, agora você já atrapalhou. Ai, que medo. Puta, eu fiz merda. Que medo. Pra você, Patife. Ô, Ludger, você tem um mais dois aí? Não tenho. Ah, então vamos só, né? Manter. Caralho, comprou mesmo? Bombinho, bombinho, pô. Beleza, beleza. Olha como ele pode. Boa, boa. Melhor que um mais dois. Não, não. Dez. Onze. Serviu. Mantei no azul. Devia ter mantido no azul. Ah, então vamos todo mundo pro time do amarelo, então, pô. Vamos, vamos, vamos. Não, pessoal. Não, pessoal. Muda, 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 muda. Olha só, não vai ter que mudar não. Muda, muda, muda. Deixa eu parar. Vou mudar não, vou deixar no amarelo mesmo. É nóis. Vai, Dril. Meu Deus. Ai, vamos, vamos como? Vamos como? Vamos assim, ó. Eita. Foi boa essa. Foi bonita. Eu gosto do nome aqui. Assim eu não vou poder manter o amarelo, né, cara? Pô, mas verde, macaco. Que coisa estranha. Ah, a gente joga com as ferramentas que tem, né, Patifinha? É, essa é a ferramenta que eu tenho. Hum... É, vou falar pra você que eu tô com essa ferramenta aí também. Eita. Eu odeio em vocês muito. Tá pra vocês que eu adoro essa ferramenta. Não, eu tô com uma ferramenta maneira aqui também que eu vou te dar de presente daqui a pouco. Pat? Eu gosto do 7 vermelho. Ah, bonito, né, a carta é bonita, eu também gosto. Bonito, bonito. Eu gosto de 1, mano. Você é o único, o número 1. Você gosta de 1? Vê se tem outro aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Aqui, deixa comigo. Mais um aí pra você. Boa, boa. Ah, então vamos fazer a contagem. 1, 2, joga o 3 agora, Patif. Pô, não tenho 3 não, nego. Mas tenho 5 aqui, show. Rodrigo, eu tenho um presente, cara. Eita, não! Ele não! Dá pra mim. Dá pra mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que medo. O diário tá quase ganhando ali, pessoal. Patifinha. Nada pessoal, Patifinha. Ah, mano, eu achei muito de graça isso. Era a única ferramenta que eu tinha, Patifinha. Pô, já percebemos aí, pessoal. Vermelho, gente. Foca no vermelho pro Ludger não ganhar. Foca, foca no vermelho. Pô, o macaco tá dando a vitória pro Ludger. Não tô. Eu não tinha opção, Patifinha. Opa, opa. Não, 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 não. Isso. Boa! Não tem verde, ó. Não tem verde, pessoal. Olha como ele vai pedalando. Então vai lá, Ludger. Eu quero que você compre mais cartinha aí. Tá bom. Como você pediu com educação, então eu vou comprar mais. Eu compro 15 mil cartas, mano. Vai, Ludger, vai lá. Ei, olha como ela vai. Não é possível. Só eu que compro 15 mil cartas, mano. Vai tomar no cu. Ai, não. Toda vez que eu vou comprar uma carta, eu vou comprar 10, velho. Ô, Ludger, tem mais verde aí? Não tem na verde, mano. Não tem. Eu vou pegar ali, ó. Então tá bom. Não tá feliz. Não tá feliz. Hum... Calma aí que eu tô pensando taticamente no... Você quer o vermelhinho, Patife? Porque a cor é que você quiser, querido. Então vamos. Essa é boa, hein? Essa é boa. Dizem que o Ludgero não tem. Ah, mas eu tenho e o Drizzi também não tem. Ludgero, vai tomar no cu, velho. Odeio você, Ludgero. Odeio você. Odeio você. Odeio você. Odeio você. Mas foi você que fez essa vermelha. Odeio mesmo. Odeio muito. Macaco é burro. Porra, seu pai, filho da puta que te teve e não afogou depois. Me fez comprar 25 cartas. Vai, Macaco. Compra mais uma aí. Eu odeio muito vocês. Aê, Macaco. Já tá chegando em mais de mil, hein? Primeira, moleque. Vai lá, Lud. Ludgero tem vermelho, Ludgero tem vermelho. Ah, Ludgero tem vermelho pra caramba. Eu te dei a vitória. Não, aqui, ó. O cara compra três cartinhas, mano. Vai se fuder essa, Drizzi. Não, Drizzi. Não, Drizzi. Que cor que você tá colocando aí, querido? Eu vou mandar aquele azul show pra você, Pati. Pô, esse azul show foi lindo, hein? Eu sei que vai ser bom, cara. Esse azul é muito show mesmo. Ah, filha da mãe! Esse azul... Não! Aê! Só um macaco se ferra. Caralho, mano. Caralho, mano. O pior é que a primeira partida eu ganhei, Pati. Eu nunca tô gravando quando eu ganho, mano. É, acho que não. Tem que gravar todo. Toma aí, Ludgero. Para, gente. Ludgero tem amarelo. Ai, meu Deus. Eu não tenho amarelo, velho. Vai, ele só tem amarelo. Pelo amor de Deus, tira dessa cor. Macaco, ajuda a nós, macaco. Ajuda a nós, macaco. Não, macaco. Não é assim que ajuda, macaco. Não é assim que ajuda, macaco. É assim que ajuda a nós, macaco. Boa, porra. Boa, Idris. Eu vou ajudar de novo aqui, ó. Eu vou te ajudar também, Pati. Eu gritei! Eu gritei no pai! Filha da puta! Vamos dar uma chance aí pro Pati. Vai, mano. Tô, porra. Obrigado. Foda que é a cor que eu tenho aqui. O Ludgero também tem. Não tenho, não. Mas eu vou lá buscar. Tô indo. Busca lá. Busca lá, Ludgero. Daqui a pouco eu volto. Boa, Ludgero. Boa, vai, mano. Ah, eu voltei. Voltei e trouxe o presente. Boa, boa, Ludgero. Por que você não joga essa quando o Pati está no teu caminho? Ah, para, macaco. Ué, que de graça. É só pra não acabar o jogo. Os viewers estão gostando do vídeo, Pati. Então vai, vai. Do seu jeito. Vamos. Então vamos. Vai de novo, Ludgero. Já que você me ajudou, vou te ajudar. Mas aí você mandou ir lá buscar presente de novo. Então vai, vai. Vai você então. Para vocês dois. Meu Deus. Eu não tenho como ferrar os dois daqui. Vai, macaquinho. Eu vou ajudar você. Muito obrigado, amor. Agora eu tô muito feliz, velho. Agora pode o Pati por mim. O que você quer? Vermelho ou azul, Drizzy? Fala logo. Vermelho. Tá bom. Porra, mas não. Mas eu não quero vermelho, gente. Eu tô na moral. Mas era a vez do Drizzy, Pati. Você respeita a vez aí, querido. Quero muito um azulzinho. Vai, Lud. Vou dar pra você. Um azulzinho. Eu sei que o macaco tem azul também. Tenho não. Beleza. Então vai, macaco. Mantenha um azul aí, macaco. Que a cor é bonita. Não mantenha azul, macaco. Não mantenha azul, macaco. É, Jesus me mandou. Ah, mas é bonito. Eu gosto do azul. É, Drizzy. A responsabilidade é sua aí, cara. Tá todo mundo com azul aqui. Pô, vocês são burros. Que ordem, vocês são muito burros. Olha, mano. Eu compro 10 cartas. Vai tomar no cu. Olha o karma aí, parceiro. Olha o karma aí. Tira o azul, tira o azul, macaco. Cobrando de você. Você tem um set que não é azul, macaco. Vai. Não tem, velho. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho, cara. Ai, mano. Ó, falou até antes. Para não contestar, foi ligeiro. Desculpa, Lugera. O negócio é o seguinte. Eu queria te ajudar, Patife. Olha só. Eu ganhei o presente da Ubisoft. Eu tô consagrando o senhor pra segurar essa partida, hein. Não tem o double, macaco. Hã? Não tenho. Tem sim, tem sim. Ele tá mentindo. Não põe double. Ele tem. Eu tenho que eu sei. Eu não tenho o double. Eu vi na mão… Não, não. Ai, não, não. Eu comprei você. Amarelo ainda. Eu comprei, velho. Eu comprei você, velho. Eu comprei você, velho. Eu comprei você, velho. Você fala a verdade, mano. Vitória psicológica, amigão. Você quer mais um? Não dá like. Entra no canal do Lugera, do Macaco e do Drizzy. O Macaco entregou o cupativo. Todo mundo viu. Foi comprado isso aí. Só porque o Macaco tem inscrito. Eu tenho a minha câmera aqui, meu querido. Cadê a Lava Jato da Uma? Só porque o Macaco vai colocar o link do Macaco na descrição. Então tá bom. Então é aí que o Macaco vai estar no topo. Vai lá no link do Macaco. A gente vai pra segunda partida. Não vai ser no meu canal, não. Beijo. Fui. Ah, meu Deus.